E aí pessoas, então estamos aqui começando mais um gameplay e hoje no terceiro episódio do Silent Hill 4 No último episódio a gente parou exatamente nessa parte aqui, né, atrás dessa porta ali A gente viu aquela cutscene lá que aparece o Louis Serra, né, a primeira aparição dele aqui Nós pegamos isso aqui no último episódio, mas eu disse que eu não ia me esquecer de pegar nesse, né, porque eu tive que, né Eu não salvei depois de ter pego aquilo lá E aí uma pequena apresentação do que está por vir, né Deixa eu abaixar um pouquinho o volume aqui, porque senão vai ficar ecoando depois na gravação, né Bom, como eu já tinha comentado com vocês, eu não sei o que eu vou fazer agora com esse mercador aí Em relação à compra e venda de armas, né Porque ele sempre dá algumas armas aí pra gente colher E geralmente elas são melhores, né, peraí Eu não vou pegar, deixa eu ver se eu preciso Deixa eu ver aqui, peraí Eu não vou comprar ainda É a mala Aquela mala um pouco maior, porque eu acho que não há muita necessidade ainda, tá Então, esperem um pouco aí Só um minuto Vamos arrumar aqui, certinho Colocar aqui 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 Vamos colocar isso aqui, aqui 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 É, isso aqui, aqui Deu, tá bom Ou melhor É, assim tá bom E... Eu não sei, como eu tava falando Eu não sei exatamente qual arma que eu vou pegar Por enquanto, né Mas, vamos lá Vamos ver as opções que nós temos agora Eu não vou comprar A arma A arma, não A maleta Tamanho M ainda, né Não, vou pegar o rifle também A TMP eu quero pegar, cara Mas deixa eu dar uma olhada aqui embaixo A TMP eu vou pegar de certeza agora, né Porque Esse tipo de arma aqui não aparece Não vai aparecer mais tarde mesmo Então Eu não tenho nada a perder Se eu não me engano, não aparece Não, na verdade Eu acho que não aparece mais nenhum outro tipo, não Então, não tem problema A... Maleta eu não vou pegar ainda Eu vou esperar chegar a próxima Acho que não vale muito a pena pegar aquela ali agora Rocket Launcher não vale a pena também, obviamente Eu vou pegar a mapa do tesouro também E por enquanto só Deixa eu ver o que eu posso vender por aqui Eu vou vender esse ovo de ouro aqui Que pra mim não vale muito a pena Gastar ele como comida Nem muito menos como arma, né Vamos ver aqui Spinel Isso aqui eu não vou vender ainda Porque dá pra combinar Deixa eu ver se dá pra combinar alguma coisa com ele Porque eu não lembro o que dá pra combinar com ele Eu sei que dá pra combinar alguma coisa, né Não, não é isso que eu quero Combine Não, eu sabia que não dava Isso aqui Combine Eu não tenho certeza se esse colar aí Dá pra combinar Mas eu acho que não dá não Então, esse colar, se não me engano Foi aquele que a gente pegou É, foi aquele que a gente pegou É... Que... Não podia deixar cair naquela... Naquela... Naquele negócio podre lá, né Então vamos vender Essas seis Spinels Ganhar um dinheirinho bom aqui Já temos com 52 mil Tuning up É... Não vamos tunar nada por enquanto Eu não quero Porque provavelmente eu vou... Eu provavelmente não Eu vou pegar Marma melhor, né Ou vamos, de repente, tunar só a potência, né Do tiro Não tenho certeza ainda Calma E deixa eu pegar o que Deu Já peguei aqui O que tinha pra pegar Mas eu acho que eu vou tunar sim O tiro Pera aí Vejamos Tuning up Hum... Eu acho que... Eu... Vou upar Só esse aqui Exatamente Mais nada Ai, ai, ai Qualquer coisa Se eu estiver fazendo alguma Caga... Alguma... Alguma... Caga... É, eu ia tentar Inventar um termo aqui Mas não deu muito certo Se eu estiver fazendo alguma besteira aí Vocês me avisem nos comentários, né Vamos matar ele Esse cara aqui De uma vez Aê Vocês pediram pra não gastar muito Pra não ficar economizando muita bala, né Então vamos lá Eu já percebi que o pessoal não gostou muito Vamos lá Vamos lá Vem cá então Vem cá então Isso Opa Vamos voltar Vamos voltar Porque o negócio tá feio pra cá Aê, aê, aê Opa Aê Pronto Morreu todo mundo aqui Graças a burrice do outro lá atrás, né Aê, aê, aê Acho que não vai pegar em mim Beleza Deixa eu tentar atirar nele lá Aê, foi Vem cá então Vem cá então Aê, calma Foi Explodiu a cabeça do outro Jogou a bomba Morreu Morreu mesmo Deixa eu ver aqui Opa Isso aí é capaz de pegar em mim Não pegou, beleza Mas vamos vir aqui Mas vamos vir aqui pra poder carregar a arma Recarregar, né Porque Não tá legal a nossa situação ali Vamos lá Calma Aê Isso Foi Beleza Beleza, beleza Tudo muito bem Tudo muito bem por enquanto Ah, mas é um animal, né Pronto Pegar aqui a balinha E vamos subir pra cá A gente já matou uma boa quantidade ali Vamos vir pra cá De uma vez Porque a gente tem o objetivo a cumprir Por aqui Filho da puta Deixa eu pegar um ovinho Sei lá Pode ser um ovinho mesmo Não há necessidade de fazer mais do que isso Deixa eu tentar explodir Ah lá Isso mesmo Isso mesmo Coisa linda Pronto E aí Eu explodi aquele bar É Eu acidentalmente explodi aquele barril, né Quem é que tá aí Ah, só uma É, tem uns três, né Então Não tem muito problema Vamos lá Até aqui É Outra vez, né É um animal, né Eu, né Porque Eu não gosto quando eu erro Esse Eu erro o tiro por pouca coisa, né Não gosto quando isso acontece Mas vamos lá Vamos lá Vamos pegar aqui a A shotgun Porque Tem muita gente Ah, filho da puta Não, não Agora vocês tão fodido Tão fodido, tá Irritou Pronto Tá bom assim Vamos Pegar mais esse ovinho aqui Tô gastando muito Muita vida, cara Muita vida Muito Muito item, né Que dá vida Mas Eu não quero morrer E eu tô fazendo muita gagada também Mas vamos lá Beleza Vem cá então Filho da puta Não joga essas coisas pra cima de mim não, cara Ah Nossa, cara Que agilidade Meu Deus É, eu sou muito Eu sou muito ágil, cara Posso tá fazendo muita besteira Mas também Minha agilidade agora Não, vai dizer Foi, foi demais Foi demais Deixa eu pegar aqui Os itens que eles deixaram aqui Antes que, né Não quero perder eles Deixa eu pegar aqui também Quebrar esses dois barrilzinhos Bala de rifle Bala de rifle, né Não tenho rifle ainda Mas Não sei se eu vou vender elas Mais pra frente Ou se eu deixo aí mesmo Provavelmente eu vou vender, né Não tenho certeza ainda Vamos lá Ah, meu Deus Já tem gente lá em cima Eu não me lembrava disso Mas Aí, aí, aí Vai pra lá Aí, aí Calma, calma Então Vem Aqui Dá pra Esfaquear ele de boa Não tinha ninguém atrás de mim Aqui que é um Perigo, né O filho da puta Sai daqui Sai, seu desgraçado Sai Sai, vocês dois daqui Sai 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 Cara Vou pegar mais uma plantinha aqui Porque O negócio tá feio Deixa eu botar essa ervinha vermelha aqui Pra cá Deixa eu pegar uma bombinha E eu vou jogar lá embaixo Ah, eu vou jogar lá embaixo Sim E eu vou pegar essa arma aqui E vou Atirar Não recarregar Atira Ô, mas tá chato isso aqui, hein Vamos lá pra baixo Vamos Vamos lá pra baixo Porque eu já vi que eles não vão me deixar eu pegar o negócio direito Cadê, cadê Vem, vem Vem cá Ah Não devia não, cara Não devia não Isso Vai lá pra baixo Que lá tu não incomoda ninguém Só quero pegar isso aqui, cara Achei que tivesse alguma coisa mais importante aqui Nem tinha, na verdade Vamos descer Descer de novo E vamos subir aqui Que eu sei que tem que subir em algum lugar Que não é aqui, pelo jeito Desce mais uma vez Vamos entrar aqui nessa porta Eu sei que eu tenho que pegar mais uma partezinha daquele Né, pra entrar naquele portão E eu só tô com uma parte dela Vamos procurar aqui Que eu não lembro onde é que era Pra botar aqui nesse portão, né Só não lembro onde é que era mesmo Calma, calma Vamos pra cá Deve ser Deve ser ali pra cima, né Calma É, meu Deus do céu Eu vou desviando tudo, né É assim, cara Eu sou muito vida louca Meu Deus Olha só Olha só o que eu faço Olha só Não, não, não Isso aí é jogada de mestre, cara Isso aí foi jogada Meu Deus, sensacional Carrega aí, Leon Que o negócio tá feio pra ti Deu, pronto Matou todo mundo Beleza Tudo certo por enquanto Né Pega aqui Entra aqui E sobe aqui Encontramos a segunda parte Ela exatamente aqui mesmo E calma Aê, aê, aê Calma Dá pra vir por aqui? Dá, dá pra vir por aqui Isso Vamos derrubar essa escada aqui Antes que alguém nos incomode, né Tentar esfaquear ele mesmo Aê Beleza Eu acho que Por aqui Já foi tudo Acho que não deixamos mais nada Não Acho que não Deixa eu dar uma olhadinha pra cá Não, não deixamos Já, já, já Já percorremos todo esse lugar Só não quebramos isso aqui Vamos quebrar Vamos pegar Dinheirinho aqui, né Dinheirinho nunca é demais E vamos lá Será que aqui tem alguma coisa? Não, não tem E vai... Opa, aqui também tem, ó Como que eu percorri tudo Não percorri tudo Bosta nenhuma Peguei aqui Agora percorri tudo E vamos embora Combina Usa Ai, ai, ai Vamos lá Não lembro muito bem Eu lembro, lembro Essa parte aqui Eu até que lembro, né Aqui não vai ter nada Por enquanto Se eu não me engano É só passando por aquela porta Que vai ter mais algumas coisas, né Ae Quebrou aqui Pega aqui Vamos vir pra cá Acho que só tem esse aqui mesmo Por aqui Ah... Não, não, não Nada pra cá Nada pra cá É, podemos ir embora Ah, lá tem um tesouro, né Verdade Eu não sei nem porque Eu pego o mapa do tesouro Porque eu nem acesso ele, né Eu nem uso muito o mapa Como é que se fazia Pra pegar aquele Aquela máscara lá mesmo Eu tenho que pegar aquilo Não posso esquecer Vamos lá, vamos lá É isso Ah, não Sai daqui Sai daqui Ah, sai Ai meu Deus do céu Cada vez aparece mais, né Ah É tão lindo isso Quando eu Ah, filho da puta Sai daqui Ah, é tão lindo Quando eu Miro exatamente Pra cabeça do cara Pra matar o bicho E ele Abaixa Ele desvia Vamos lá Eu vou usar isso aqui mesmo Pronto Aí já aumenta um pouquinho Ali Ah... Vou pegar um pouco Essa TMP aqui Usar um pouquinho Ela Não usei até agora Aí Desveio ali Oi Sai 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 Tá vivo ainda Vocês dois Meu Deus Cara Vocês são o que? De aço Filho da puta Sai daqui Pronto Agora é só ele Eu não quero matar Com isso aqui não Questão de honra Agora Questão de honra Minha handgun e você É Minha handgun e você E o animal aqui Que Né Que erra duas balas Pra um Ganado na frente Deixa eu ver O que você tem pra cá Pra lá não tem nada Dá pra pular aqui Mas eu dei a volta Deixa eu quebrar aqui Eu se não me engano A A Máscara tá ali Eu não sei como é que eu vou Deixa eu ver Será que Deixa eu pular aqui Pera aí Como é que eu faço Meu Deus do céu Eu não lembro Bom Vamos continuar seguindo Se eu não conseguir Paciência né Acontece né Acontece Vamos ficar abaixado aqui Porque eu tenho uma pequena estratégia Aqui né Que eu faço Isso Sempre Toda vez que eu jogo Resident Evil 4 Eu faço isso Eu espero Eles virem aqui Eles jogam a bomba Eles morrem Simples assim Então é só não se estressar Não precisa se estressar Com aqueles ali Eu se não me engano Tem mais algum que morre Não mas Não Não morre não Eu vou Pera Agora eu vou Tentar acertar ele lá Ah não consegui Eu queria tentar Fazer ele A bomba cair lá Pra eles explodirem ali Mas não consegui Agora consegui Hahaha Deu? Acabou aí? Por que a musiquinha ainda Tá tocando? Ei Que que foi? Que que foi? Que que foi? Cadê? Ah tá lá O outro Vem então meu filho Vem então Eu não tenho medo de ti não Vem cá Aê Vou pular aqui Hahaha Sai Não posso vir por aqui Por que? Ah Filho da puta Ah Agora vai morrer Pronto Vai tomar um monte de bala Pronto É Chega Não cara Não Que isso Não gosto disso O que que vocês estão Sai daqui Cara Sai daqui Sai Morre Ah Pra quem tava economizando bala Até que não tô economizando tanta Por agora né Beleza Aparentemente todos morreram Agora aqui Vão pegar os últimos itens Que tem Pra cá né E vamos É É Desativar essas armadilhas Aqui Porque eu sempre 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 Caio em uma Quando eu não desativo Né Então Ó aí ó Eu quase que caio em uma Aqui ó Então vamos desativar todas Porque Não é legal Eu sempre caio em uma Até porque Sempre tem alguma Que tá mais escondida Né Então vamos lá E vamos procurar Daquela máscara E de todos os tesouros Daqui Acho que aqui tem um Não é um tesouro que tem Mas tem bala aqui Né Munição aqui Vamos pegar Essa espina Que na verdade É de certa forma Um tesouro ali Né Aqui não tem bosta nenhuma Que lindo isso aqui Beleza Já podemos passar por tudo Por tudo aqui Já que Desativamos as armadilhas E vamos entrar aqui Vamos ver se eu consigo Acho que Ah é isso mesmo Peguei a máscara E E mais nada Já dá pra sair aqui Aqui tem água Se não me engano Na versão do Playstation 2 Cara Quando eu jogava Eu não me lembrava Daqui ter água Cara Eu acho que colocaram Água depois Sei lá Ou talvez na versão Do Gamecube tinha E na versão do Playstation 2 Não Então Não sei Sinceramente Não sei mesmo Mas Que eu me lembre Na versão do Playstation 2 Não tinha Aquela Água Ali Vamos descer aqui Né Vamos ver o que tem pra cá É Se não me É Exatamente essa parte Que eu tava esperando mesmo Ah meu Deus Não Não Cara Não dá pra entender Essas coisas que eu faço Às vezes eu Dá um negócio Que não dá Não dá Não dá pra entender isso Olha só Como isso por exemplo Tá vendo Tá vendo O que o retardado aqui faz Não Não dá pra entender Vamos esperar aqui Pegar isso aqui E vamos lá Caçar peixes Ê Vamos caçar peixes Pegar aqui A arma A arma não A munição E vamos Caçar alguns peixes Né Primeiro vamos pegar Tudo que tem pra pegar aqui Eu quero aquele Eu quero peixe Eu quero peixe Esse peixe Isso Esse peixe mesmo Que lindo né Vamos lá Vamos lá A gente coloca aqui Pra tudo tem que ser um jeito Né A gente coloca Aqui assim Ó Bem bonito Vamos ver se cabe Não cabe Bom Então o que a gente faz É o seguinte Vamos pegar isso aqui E vamos fazer uma coisa Que eu nunca fiz na minha vida Tá Ó Eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar É um teste né É um teste na verdade A gente vai pegar essa bomba E vamos jogar Não deu certo Eu achava que os peixes Iam morrer Mas como não morreram Pelo menos sobrou mais um espacinho Aqui ó Vamos ver se a gente consegue Peraí Eu ia tentar pegar Os outros peixinhos Pequenos Mas Já vi que não Ô merda Já vi que não vai dar É Pois é Paciência Deixa eu colocar aqui Ô merda Eu quero pegar pelo menos Esse aqui Vamos lá Vamos lá Tem que caber agora Ah Vejamos Vejamos o que podemos fazer Ó Minha teimosia De não comprar De não comprar A maleta maior Muito mano de vaca E é isso que dá É isso que acontece Não É pra eu aprender mesmo Pra aprender Tá Ou seja Não façam isso Vejam esse detonado Como No sentido De vocês Não fazerem O que tá Por aqui Né Vocês aprendem Com o que não pode fazer E não com o que pode fazer Deixa eu colocar Incendiária aqui E vamos gastar Esse incendiário Cara Porque eu não quero Perder esse peixe Porque se não me engano Ele vale Uma Ele vale Um Bom Vamos ver se acontece Alguma coisa Acho que não vai acontecer Acho muito difícil Que aconteça Né Se eu tivesse Alguma erva Deixa eu ver Aqui uma coisa Eu até Poderia usar Um desse Pra pegar um peixinho Pequeno Mas Acho que ele 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 dá Três espaços Né Então Será Não 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 Já é Demais Já é demais A gente já fez Muita besteira Aqui Vamos continuar Ai Olha só Que droga Eu poderia usar Agora aquela bomba Aqui Mas Não Não vou usar Vamos tentar Atirar lá Vamos lá Um tiro certeiro Pronto Dois é melhor Do que nada Né Desativar As armadilhas Aqui Pegar o Dinheirinho Ali A gente veio De um poço Coisa mais Chamada Isso aqui Olha Cara Eu não Me lembrava Disso Cara Na boa Não Lembrava Disso Mesmo Cara Olha só Legal Legal Dá pra abrir Também Deixa aberto Deixa aberto Vamos vir pra cá Quebrar aqui O barrilzinho Né Pegar tudo Que tem pra pegar Aqui E Não Não Vamos pra cá Não Calma E vamos pra cá Vamos subir Aqui Se eu não me engano Estamos próximos A uma cutscene Que vai apresentar O primeiro Não 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 Lembro se é o primeiro Chefe O primeiro chefe É a baleia Na verdade Bom Ridiculo E aí Você abre Essa portinha Aqui E pega Isso Isso aí Já é de Prática Todo mundo Sabe Todo mundo Fez Abre aqui Mais munição Meu Deus O Leon Já deve estar lotado Com todas Essas munições Vocês carregam o mesmo sangue que nós Beleza? E aí Mostra aí o final do capítulo 1 de 2 Vamos salvar aqui Provavelmente vamos salvar aqui Mais uma vez Assim que começarmos o capítulo Mas eu não ligo Pra quantidade de saves Que nós vamos obter Ao longo deste jogo Então não tem problema Vamos salvar aí É capaz de ter mais uma cutscene Na verdade Não é a cutscene que vai ter Provavelmente vai ser um diálogo com a Hannigan Exatamente É o que aconteceu mesmo Vamos passar aqui Daquela maneira Como eu sempre falei Que a gente ia fazer Quem quiser Vai pausando o vídeo Mas acho que ninguém vai Querer ver mesmo Geralmente o pessoal Não é muito ligado Nos diálogos da Hannigan Com o Leon Ah Fê Para né cara Não, não, não Pera aí então Use Pronto Agora estamos saudável Estamos com a barriga cheia Estamos Estamos bem Estamos bem E é isso aí pessoal O vídeo de hoje vai acabando por aqui Eu vou salvar aqui Não tem problema Eu tenho que parar com essa mania Eu tenho que aprender Que todo final de capítulo Tem um point save depois Então não precisa salvar No final do capítulo E eu gosto de terminar o vídeo De Não No começo De um capítulo Ah enfim Eu prefiro salvar aqui também E é isso aí pessoal Aquela coisa de sempre Eu não vou pegar nada por aqui agora Porque a gente pega no próximo vídeo Mas né Tem coisa pra lá Tem coisa pra lá Aí depois a gente vai vir aqui Vai ter um carinha da motosserra A gente mata ele Aquela coisa de sempre Se você gostou do vídeo Quem gostei Isso ajuda bastante na divulgação E apoia a produção de novos vídeos Favorite o mesmo Pois isso ajuda também bastante Na divulgação do canal E do vídeo Me sigam no Twitter No homebunderline.shedopg Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito no canal E é isso aí pessoal Muito obrigado Se você assistiu até aqui E até o meu próximo vídeo E até o meu próximo vídeo